Em uma tigela grande, misture 4 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de açúcar, um pacote de fermento biológico seco e meio colher de chá de sal adicione uma xícara de leite morno, um terço xícara de manteiga derretida e dois ovos. Misture até obter uma massa homogênea. Sobe a massa por cerca de 10 minutos até ficar lisa e elástica. Coloque a massa em uma tigela untada, cubra com um pano úmido e deixe crescer em um local quente até dobrar de tamanho, cerca de uma hora. Em uma superfície enfarinhada, abra a massa em um retângulo grande. Espalhe um terço xícara de manteiga derretida sobre a massa, seguido de uma xícara de açúcar mascavo misturado com dois meia colheres de sopa de canela em pó. Enrole a massa firmemente como um rocambole e corte em fatias de aproximadamente 2,5 centímetros. Disponha as fatias em uma forma untada, deixando espaço entre elas. Cubra e deixe crescer novamente por 30 minutos. Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius. Asse os rolos por 20-25 minutos ou até dourarem. Misture um meia xícara de açúcar de confeiteiro, um quarto xícara de manteiga derretida, meio colher de chá de baunilha e dois. Três colheres de sopa de leite até obter uma consistência lisa. Espalhe a cobertura sobre os rolos ainda quentes. Esses rolos de canela caseiros são perfeitos para qualquer ocasião, oferecendo um toque caseiro irresistível. Aproveite!